Fala rapaziada, se inscreve no canal, deixa muito like, antes de tudo, trazendo o segundo vídeo aí do canal Teve um colega meu aqui que mora perto de casa, que me desafiou, falou que eu comi pimenta e tudo no outro vídeo Aí mandou logo esse desafio aqui do bebê Listerino, eu falei, suave mano, fui lá e comprei ali na farmácia É mesmo Listerino, comprei ali na farmácia, 250ml, não sei se dá pra ver, tá ruim de focar Falei com ele, já então mano, vou beber Se inscreve no canal aí rapaziada, deixa muito like, não façam isso em casa Ficou bagulho, bagulho ruim pra caralho Pesquisei aqui no Google, isso aqui falou que dá intoxicação Anticária Aí o Listerino me patrocina não, tá ligado? Mas isso aqui ó, se você tiver com bafão de cocô na escola, bafo de bosta, bebe Listerino mano, some tudo, tá ligado? Não consegui beber rapaziada, vocês tão vendo aí ó, não consegui, isso aqui queima muito o estômago Não dá mano, tentei de tudo, não dá Então aí, pra quem tem aquele bafão de cocô, já sabe, Listerino E vou te ver, pra quem tem aquele bafão de cocô, já sabe, vai Tá ligado? Tá ligado? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau